O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mensalidade do filho. Então, aqui está a internet, mensalidade escolar, mensalidade do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimo de 20 e 10, respectivamente. Então, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimo de 20 e 10, respectivamente. Necessitando manter o valor da despesa mensal total, com os itens citados, a família reduzirá a mensada do filho. Qual será a porcentagem de redução? Ai, meu Deus! Galera, vamos lá, sem problema. Repara uma coisa. A internet e a mensalidade escolar subiram, não subiram? Como elas subiram, para continuar tendo essa mesma despesa, eles vão ter que diminuir a mensada do filho. E o que eles vão diminuir a mensada do filho, vai ser justamente o que aumentou. Por quê? Vamos supor, cara, minha despesa aumentou 10. Cara, eu vou ter que diminuir em algum lugar 10, para continuar a mesma coisa, correto? Por quê? Para continuar igual, se eu aumento 10, eu tiro 10, é a balança. Correto ou não? Para continuar igual, eu tenho um valor aqui. Aumentou 10, cara, eu vou ter que tirar 10 de outro lugar, para ficar na balança. Então, eu vou ter que achar aquilo que aumentou, que é justamente isso que vai diminuir na pensão do filho. Beleza? Vamos achar aqui o que aumentou. Vem comigo, ó, o que aumentou. Presta atenção, família. O que aumentou, ó. Renato, essa não foi tão simples. Porque tinha essa interpretação, mas as contas são. Então, vamos lá. A internet aumentou 20%. 20% de 120. Como é que eu acho 20%? Galera, volta uma casa, multiplica por 2, né? Volta uma casa, dá 12. Vezes 2 dá 24. Beleza? 12 vezes 2 dá 24. Ok? Agora, a mensalidade do filho. A mensalidade escolar aumentou 10%. Ó, 10% de 700. Quanto é 10% de 700? 10% de 700, família, dá 70. É só voltar uma casa. Então, quanto aumentou? Aumentou, na real, 94, né? Vai aumentar 24 mais 70. Vai aumentar 94. Beleza? Vai aumentar 94. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma regra de 3. 400, que é a mesada do filho, né? Vai ser 100%. Ué, por que 400 vai ser 100%, Renato? Por que, galera? A mesada do filho que é a comparação, né? Que é o que ele vai ter que ver o quanto vai reduzir. E ele vai reduzir 94 reais, que vai ser x%. Zero trauma, já vai direto. Multiplica cruzado, por favor. 400 vezes x já dá 400x. 94 vezes 100 já dá 9.400. Maravilha? Daí, x fica 9.400 divididos por 400. Maravilha? Eu vou trazer aqui pra cima, pra você ver melhor, né, meu filho? Então, como é que vai ficar o x aqui? Vem comigo. x vai ser igual... Corta os dois zeros. Ó. Tuf. Tuf. 94 dividido por 4. Meu Deus. Olha só. Abisa o zaço, hein? Conta pra ninguém, não. Só a família MPP faz isso. Sempre que você for dividir pra encontrar a resposta, chega de ficar buscando o número, perdendo tempo. Porque o número tá na resposta. Olha pra resposta. Primeiro número é 1, 2, 3, 7, 7. Beleza? Então, aqui, quando tu for dividir o 9, só pode ser 1, 2, 3, 7 ou 7. Aqui vai ser quem? 2. Cabou! Olha o tempo que tu ganha. Nem precisa mais fazer a conta. Qual o gabarito? Letra B. Mas, Renato, eu adoro fazer a conta. Tudo bem. Mas, faz em casa. Por que faz em casa? Porque em casa, pessoal, você vai ter tempo pra isso. Aqui não. Aqui é prova. Você tem que ganhar tempo. Então, é isso que eu tô te ensinando. 23,5%. Show de bola? Tchau. Tchau.